O número de denúncias de assédio moral registrado pelo Ministério Público do Trabalho aqui no estado de São Paulo tem assustado bastante, viu? Aumentou 22% em apenas um ano. Em Araçatubo, os dados não são diferentes. A reportagem é do Março Adalto. Há três anos, essa mulher entrou com ação na justiça contra a empresa onde trabalhava. Ela alega ter sido vítima de assédio moral. Na frente de clientes, assim, eles brigavam comigo, me brigavam a fazer o que eu não conseguia, porque é muita balada. Casos assim têm se tornado cada vez mais frequentes na justiça paulista. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o número de denúncias envolvendo assédio moral cresceu 22% no período de um ano em todo o estado de São Paulo. Já na justiça, ações desse tipo registraram aumento de 150% no mesmo período. Ainda segundo o MPT, o crescimento se explica pelo fato do trabalhador estar adotando uma nova postura em relação ao assédio moral. A partir do momento que você denuncia mais, você faz com que os órgãos do estado passem a atuar mais. E eu acredito que o trabalhador tem, assim, mudado um pouco de postura e procurado mais os órgãos de defesa, no caso o Ministério Público, defesa do interesse social, e passou a denunciar mais. A lei considera assédio moral o tipo de perseguição ou humilhação no ambiente de trabalho. Para a caracterização do assédio moral, é necessário que a conduta seja contínua, que o trabalhador sofra essa perseguição ao longo do tempo com a finalidade de impedir a sua ascensão profissional ou mesmo, em últimos casos, a sua demissão, a sua dispensa. O assédio pode gerar nas vítimas problemas de saúde como ansiedade, depressão, agressividade, hipertensão arterial, entre outros. Perda de sono, assim, eu muito nervosa, fiquei muito abalada, muito mesmo. Minha vida mudou totalmente, assim, devido a esse acidente. Eu ficava triste, muito triste mesmo, eu não queria nem voltar mais para o serviço.